E a próxima secção, a próxima secção, é a análise do mercado, não, patrocina é depois. Até depois. Análise do mercado. Análise do mercado e hoje temos um convidado especial, defensor de Bitcoin, atenção, é surpresa, alguns membros da comunidade conhecem, porque já tinham sugerido no passado convidar o grande Hugo Ramos, analista trader, não sei se como óbvio ou profissional, mas vamos chamá-lo aqui. Já vamos saber. Ora, boa noite Hugo. Ora, boa noite pessoal. Bem-vindo, bem-vindo aqui ao café. Em primeiro lugar, obrigado pelo vosso convite para estar aqui esta noite e qualquer pergunta queiram fazer, estejam à vontade. Nós é que agradecemos, bem-vindo aqui ao Arte Foro Café. Café das velhas para alguns, alguns chamam de café das velhas, que é para nós um elogio grande. E pá, espero que gostes daqui estar e que dizes o teu melhor. Ok, ainda bem. Exatamente. Para quem conhece o Hugo, ele por norma faz análise em inglês, não é? Para quem o assiste e segue, hoje vai fazer um esforço para fazer uma análisita em português, não é? Hoje vou fazer análise em português. Se eu por acaso começar a falar inglês a meio da análise, avise-me que eu às vezes... É normal. Nós avisamos. Mas respondendo à vossa pergunta, sim, profissionalmente, sim. É desde 2017 que só faço isto, sim. Boa. Boa. É bom sinal. A sério? É bom sinal, é? Estás full crypto? Estou full crypto, desde 2017. Ainda antes do Ivan começar a anunciar o full crypto. Boa, meu. Boa, boa, boa. Eu sabia que estavas deep, eu sabia que estavas mas não sabia se tinhas algo fora ou algo externo ainda no ativo, não é? Mas já percebi que não. Não, a minha história começou basicamente em 2015, assim, muito rapidamente. Foi a primeira vez que ouvi falar em Bitcoin, foi em 2015. Comecei a investigar um bocadinho, mas em 2015 não achei assim grande interesse em continuar a investigação, mas depois em 2016 comecei a perceber que havia ali qualquer coisa. E nessa altura eu estava a trabalhar na Irlanda, era diretor de software lá numa empresa e a partir do momento que eu percebi o que é que era a Bitcoin a sério, pronto. Passei para full crypto, despedi-me da Irlanda, voltei para Portugal e em 2017 comprei a primeira Bitcoin, para aí no início do ano, basicamente. Boa. E a partir daí tem sido, pronto, a partir daí tem sido a minha vida profissional, tem sido só trading e agora recentemente criei o canal no YouTube também, pronto. E só para, basicamente, passar a informação. Achei que em 2017 não tinha capacidade para estar a ensinar ninguém, porque ainda mal sabia algumas coisas. Mas acho que agora já, pronto, já criei o canal, há pessoal a seguir e acho que já tenho alguma experiência para poder passar e ajudar as outras pessoas, claro. É, aos poucos. Vou passar aqui o link aqui do canal do YouTube, aqui no chat. Para quem me conhece já sabe, obviamente, que o meu canal... Como tens o Telegram? Sim, tenho um grupo no Telegram que foi criado há uma semana só, portanto, o canal no YouTube começou em março deste ano e o do Telegram começou há uma semana e pouco. Fez uma semana e dois dias, acho eu, portanto. Ok. Boa. Para quem já me conhece e segue o canal, sabem que eu só faço a análise em inglês, porque eu comecei a aprender com o pessoal que fala inglês. Comecei, basicamente, com o Tom Neves, com o Alessio Rastani e com essa gente toda e, entretanto, comecei a ser convidado para ir ao canal do Tom Neves e habituei-me a fazer a análise toda em inglês e até no canal dele e para aí fora, portanto, e depois continuei com o inglês. Bom, aí já foste lá a fazer análise ao canal do Tom Neves? Já estive no canal dele várias vezes como convidado. Apresentei pela primeira vez o Price of Time Model no canal dele, que é um modelo que eu desenvolvi durante o final de 2020. Apresentei-o no dia 3 de janeiro no canal dele quando foi à festa da Bitcoin, porque ele faz sempre um grande stream de 12 horas no aniversário da Bitcoin. E apresentei lá o meu modelo e ele gostou e depois, a partir daí, convidou-me para mais umas quantas vezes e até falou do meu modelo várias vezes depois disso nos vídeos dele. E foi assim que a minha relação com o Tom Neves ficou mais próxima, digamos. Mas pronto, também porque eu sempre ouvi análise em inglês, raramente ouvi algum analista em português e, portanto, habituei-me sempre a fazer as análises em inglês e continuei no meu canal assim. Só para não estar a restringir só o público português e poder ter o canal... Exato, assim também tens mais de áudio lá. Claro, claro. Mais probabilidade, melhor. Boa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Também em 2017 não havia grande coisa que pudesse seguir em português. Não, já havia o Tom Neves, havia o Data 10. Em português? Ah, em português não, em português não havia nada. Exato, exatamente. Em português ainda estávamos nós a conhecer as coisas. Ainda hoje é tão pouco. Ainda hoje é tão pouco. Ainda hoje sim. Pois a ver, conta-se pelos dedos de uma mão. Já. Estão aqui a perguntar, estão aqui a perguntar, Hugo. Beer or Bullish? Beer or Bullish? Neste momento nem um nem outro, infelizmente. Neste momento eu estou completamente neutro e vocês já vão perceber porquê. Neste momento estamos na Dumb Zone, estamos no No Trade Zone e depois eu vou explicar isso quando mostrar os gráficos e vou explicar que neste momento não há entradas nem há saídas. Basicamente é aguentar quem tem entradas e quem não tem entradas ainda não entra agora. Vai entrar depois, obviamente, quando houver essa indicação dos indicadores. Ok. Vamos lá então. Vamos por seguir e pessoal, não esqueçam de colocar gosto. Opa. Vamos lá, Hugo. Ok, então eu vou passar aqui para o screen share. Estão aqui a elogiar o teu são. O meu quê? O teu são. O meu são? O teu som. O som, o som. É que eu sou de norte. Ah, ok. Pronto, é que eu não consigo falar a pronúncia do norte. O som. O som. Ok, vocês estão a ver o meu ecrã? Está tudo ok? Ah, pá, temos que meter isso a centrado. Tens que pôr isso. Não, é o DJ, meu. O DJ é que manda nisso. Não, espera lá. Vamos fazer uma coisa. Tu tens aí um share em baixo. Será que não dá para fazer pelo share? Tenta lá. É pá, dá para fazer pelo share. É só porque eu estou habituado a usar o OBS e assim com o stream vai logo com o meu screen share. Agora, se vocês estiverem a ver o screen share está tudo ok. Para mim. Então, mete-me só o OBS no ecrã. Exatamente. Mete-me só o OBS no ecrã. Então vá lá. É isso. Exatamente. É isso. É que eu não estou a ver agora a vocês porque, entretanto, passei para fullscreen aqui o... Pois, a única forma, porque senão fica tranquilo a tua imagem. Tranquilo. Ok. Portanto, agora já estão a ver tudo bem, é isso? Sim, sim. Está, está, está impecável. Ok, então é assim. Eu vou começar, em vez de começar por aqui, eu vou só começar por outra coisa, só dois ou três minutos para explicar como é que funciona a minha estratégia e vou pôr aqui no ecrã, vou pôr aqui o meu... Isto é apenas um PDF que foi feito pelo Phil, que é um trader francês, que é um dos mentores que eu segui desde lá há muito tempo e corresponde a um dos indicadores que eu uso, que é o ProIndicators. Vocês estão a ver o PDF, não é? Está tudo certo? Sim, está. Está tudo certo. Ok. Isto basicamente é, vamos lá ver, ele condensou numa página do PDF, um PDF de quase 50 e tal páginas, mas numa das páginas ele tem aqui basicamente como é que a estratégia funciona e é muito fácil de as pessoas perceberem quando eu mostrar depois os gráficos. Isto, para começar, é importante referir que os mercados só se movem de duas maneiras. os mercados movem-se ou em trend ou em range. E desculpem lá às vezes usar umas palavras em inglês, mas para mim fica mais fácil usar as palavras assim. Mas é, nós também usamos assim. Pronto. Portanto, quando o mercado está em trend pode-se movimentar ou para cima ou para baixo e quando o mercado está em range basicamente faz aqueles zigzags em accumulation e que vai em sideways para o lado. A estratégia do ProIndicators, que é esta que eu estou a mostrar agora no ecrã, baseia-se no trade de ranges, ou seja, accumulation, que é basicamente o que nós estamos a fazer agora. Chegamos a um ponto em que estamos para aí entre os 30 e os 40 mil e entre esse range estamos a fazer subidas e descidas em zigzag que estão aqui representadas no PDF como sendo. Aqui, por exemplo, até calha bem porque neste momento estávamos com um trend negativo, estávamos a vir para baixo e basicamente isto representa o trend negativo que nós estávamos a ver, que entretanto chega a um ponto que foi os 30 mil e faz o reversal do preço para cima. Isto corresponde, já agora só para dar uma indicação, estes retângulos vermelhos correspondem à experiência do trader. O trader vermelho é o que tem muita, muita experiência, o trader amarelo é o intermediário e o verde é o mais novato e que poderá usar esta estratégia para fazer o trade aqui, nesta zona. Isto corresponde basicamente ao trend negativo ao first range boundary, portanto estamos a falar de um range e esse range cada vez que é tocado pela price action tem um range boundary. Este que é o reverse é normalmente chamado de 1RB ou first range boundary, este segundo aqui quando vai para cima é o second range boundary e este é o third range boundary. Normalmente as pessoas com menos experiência em fazer trade nos mercados é recomendável que só façam o trade do third range boundary depois de um trend negativo. O trend negativo porquê? Porque se fosse um trend positivo o third range boundary estaria em cima e não em baixo. Ok? Portanto, imaginem se o trend viesse daqui para cima, aqui estaria o first range boundary, em baixo estaria o segundo e a seguir em cima estaria o terceiro. Portanto, basicamente a estratégia conta com um canal de contexto que é estas duas bandas que vocês veem aqui mais ou menos rosadas no PDF, são rosadas mas depois no trading view são cinzentas, pelo indicador que o Phil desenvolveu e o que é que acontece? São as zonas de menor risco, ou seja, o contexto, que é estas duas bandas, no meio está à média do preço e qualquer deviation, qualquer desvio para cima ou para baixo corresponde a uma probabilidade maior de inversão de price action e, portanto, é muito mais fácil entrar aqui, por exemplo, no third range boundary depois de um trend negativo, do que entrar aqui a meio, que é o que se chama a dumb zone. Entrando a meio, basicamente ninguém sabe o futuro, portanto, qualquer trader que vos diga amanhã vamos estar em X valor ou Y valor ou amanhã vamos fazer o breakout ou não vamos fazer o breakout, isso é mentira. Portanto, ninguém sabe o dia da manhã, nem ninguém sabe prever o futuro. O que a análise técnica potencia é sabermos as maiores probabilidades de acontecer uma determinada ação no price action. Analisar padrões e permitir, com base nessa análise, chegar a algumas conclusões. Basicamente, disto assim, olha, há mais probabilidades de haver um price reversal nesta área do que se tu fores fazer uma entrada no meio do contexto. Porque no meio do contexto o preço tanto pode ir para cima como pode ir para baixo. Portanto, é a média e o desvio da média é o que nos interessa, que é a volatilidade. Portanto, se houver um desvio da média e o preço vier cá para baixo, obviamente aqui há mais probabilidades do preço fazer um reversal para cima do que se tu tiveres a fazer uma entrada nesta, por exemplo, aqui, em que não sabes o que é que vai acontecer. Se ele vai continuar para baixo ou se vai fazer a inversão para cima. Portanto, usando a estratégia do Phil, e chama-se Proindicators, ele tem este indicador para quem o quiser comprar. Quem não quiser comprar também pode replicar isto manualmente com o trade-in-view, mas dá mais trabalho. É assim que chama o indicador, não é? É, o indicador chama-se Proindicators. Proindicators, ok. Proindicators.com é o site dele, eu assisto às aulas dele. Portanto, foi ele que me ensinou muita coisa, por aí fora. Eu não quero estar aqui a promover nada, porque eu não tenho interesse nenhum nisso, eu não ganho nada com isso. Mas pronto, é só para vos dizer que se alguém estiver interessado em comprar, pois comprem, pois isso é com vocês, não é comigo. Mas pronto, o indicador dele o que faz é todo este plot que está aqui, todas estas bandas e todas estas inversões, ele põe nos gráficos automaticamente e as pessoas têm uma noção muito mais rápida do que é que está a acontecer. Agora, se o trend for positivo, ou seja, quais são as áreas de trade aqui? Para traders muito experientes, há o reversal, obviamente, e o second range boundary, depois de um trend negativo, que é o que vem de cima para baixo. Para quem tem menos experiência, esta é a zona do trade e, portanto, aqui, logo abaixo do contexto, é uma zona de entrada e, depois, obviamente, segue o price action para cima. Depois, normalmente, o que acontece é que, a seguir ao third range boundary, temos um range maduro. Ou seja, já tem, pelo menos, três range boundaries, muitas vezes faz o quarto e inverte, outras vezes faz accumulation e um breakout para novo trend. Portanto, as zonas de trade, normalmente, são as que estão assinaladas com um quadradinho, aqui, e com as cores para o tipo de trader que é, e, a seguir, quando nós temos um breakout ao nível do second range boundary, ou do third range boundary, se for para baixo, é trend follow. Portanto, aí já é um trade diferente, já não é o trade do range, é um trade que permite um long term position, por exemplo, para fazer o follow desse trend. Como vocês veem, isso já é mais também para pessoas intermedias, que já têm um bocadinho mais de experiência, porque, às vezes, os trends fazem fake outs, e, muitas vezes, o pessoal novo, que começou há pouco tempo, ainda não tem experiência para saber usar as stop loss e para aí fora. Pronto. Isto era só uma pequena introdução para vocês perceberem, mais ou menos, a estratégia que eu uso e, depois, em conjunto, com esta, uso outra, que é o MRI, que é o indicador do tom de mar, que foi inventado nos anos 90, e que nos dá, basicamente, um timing para fazer o reversal do price action, que é aquela contagem de 1 até 9, tanto para cima como para baixo, e, depois, no 9, normalmente, há uma reversão do preço e uma direção diferente. Pronto. Isto era só uma pequena introdução, só para perceberem, mais ou menos, que eu uso as duas coisas, uso este e uso o outro. Agora. Ó Hugo, já agora, só uma questão. Bem, aqui, se quer, vai-se ver melhor. Estavam a comentar que o rato não se via bem. Ah, ok. Não sei se tens possibilidade de melhorar isso, se não. Agora vê-se, não é? Porque tem aí as linhas. Exato, aqui com as linhas vê-se melhor. Pois é, porque eu tinha o fundo branco. É, ok. Não te preocupes. Ok, mas pronto. Agora, começando. Portanto, aqui estamos no Price of Time Model, que é o tal modelo que eu criei no final do ano passado, depois de ter percebido que havia aqui uma certa... Havia aqui uma coincidência engraçada, que eu fui percebendo também por ver outros traders e depois eles falarem nisso, e eu fui acumulando ideias de um lado e do outro e criei este modelo. Se nós contarmos o número de dias, desde o bottom do ciclo anterior até o halving, e depois fizermos a mesma contagem desses mesmos dias para a frente, o que aconteceu foi que a Bitcoin fez o top, precisamente, nessa altura. Ou seja, o bottom do ciclo anterior aconteceu 54 dias antes do halving, e se eu contar 54 dias para a frente do halving, foi precisamente quando ela fez o top. E isto voltou a acontecer no ciclo de 2017. Ou seja, o bottom foi a 77 dias... Ou melhor, desculpem, isto é 77 bars, é semanal. Peço desculpa, enganei-me, isto são semanas. Portanto, 54 semanas antes do halving, 54 semanas depois do halving. E isto aconteceu em 2013. No top de 2017 aconteceu a mesma coisa, portanto, 77 semanas antes do halving e 77 semanas depois foi o top. E o que eu fiz foi extrapolar esta ideia para o halving em que nós passámos agora há menos tempo, que foi o de 2020. Portanto, eu fiz aqui uma extrapolação e fiz a união dos pontos para perceber onde é que estaria o cruzamento para um potencial top, mas o que interessa mais no price-to-time model não é tanto qual é o valor máximo que vamos atingir no próximo top. Era mais calcular uma data aproximada para que esse top possa ocorrer. Porque isto é baseado em semanas e em dias, consoante o bottom antes do halving e o top depois do halving. E o que me aconteceu foi que isto previu um top para este ciclo que pudesse ocorrer à volta de outubro deste ano. E unindo, eu sei que só tenho dois data points, que é este data point e este data point aqui, que foram os dois tops anteriores, para fazer a união e poder calcular um valor. Porque eu depois de calcular quantas semanas do halving para a frente tenho até ao top, basicamente não me dá o valor do price action nessa altura. Só me dá uma data provável para que esse top possa ocorrer. Então eu usei os dois data points anteriores para calcular onde é que estaria o valor do top. Pronto, basicamente isto foi só uma pequena introdução também ao price to time model, mas eu uso o price to time model só para perceber se estamos alinhados ou não. Com os dois ciclos anteriores, este ciclo azul representa o ciclo de 2013, o amarelo de 2017, e basicamente nós deveríamos estar ou entre o amarelo e esta linha exponencial cor de laranja dentro do retângulo, que normalmente indica correções se o price action passar para cima, e o ciclo de 2017. Portanto, o ideal seria estarmos entre a linha laranja e a linha amarela. E neste momento estamos a passar para a direita da linha amarela, o que significa que poderá haver um pequeno atraso relativamente à data que estaria prevista para o próximo top, que seria meados de outubro, segundo este modelo. Tudo bem, que eu já sei que só tenho dois data points para calcular o valor, e que estar a fazer uma coisa para o terceiro halving, a seguir aos outros dois, que por acaso foi uma coincidência que aconteceu, poderá não acontecer no terceiro. E eu serei o primeiro a dizer, ok, o meu modelo falhou, não ocorreu nas datas de outubro ou novembro, que é mais ou menos o que eu estou à espera que aconteça ao próximo top. Nesse caso, eu fico feliz se ela chegar aos 280 mil, lá mesmo em janeiro do ano seguinte, não me importa nada com isso. Mas pronto, isto era só para ter uma ideia. Segundo o teu modelo, nós ainda vamos atingir o top. Segundo o meu modelo e segundo todos os traders que eu costumo seguir, que eu normalmente tenho grande consideração por eles, porque sabem muito, eles todos são unânimos em dizer, e eu concordo, que isto aqui não será o top deste ciclo. Exato. Nunca foi visto na Bitcoin um top sem ser exponencial, sem ser em forma de vulcão, vá. E, portanto, ter um top agora, que seria este rounded shape aqui, que muita gente está a dizer que é um ICOF distribution e por aí fora, porque o padrão é muito parecido, normalmente isto nunca seria um top na Bitcoin, a Bitcoin tem sempre um crescimento exponencial quando está a chegar ao limite e aquela zona mesmo em que vai quebrar e vai voltar para baixo. Portanto, seria uma coisa nova na Bitcoin termos um top arredondado como temos aqui. E, portanto, toda a gente é unânime em dizer que isto é mais equivalente ao ciclo 2013, em que houve um primeiro top local e depois houve uma continuation até ao top final, que ocorreu já perto do fim do ano. Eu concordo com essa ideia, não acho que isto seja o top final deste ciclo, eu acho que ainda vamos continuar a subir, poderá ser mais demorado do que o ciclo 2017, e, portanto, continuaremos a subir, provavelmente, já do lado direito desta linha amarela que representa o ciclo anterior. Agora, se vamos atingir os 280 mil ou não, como este modelo prevê, ou se isso vai ser em outubro ou novembro ou não, aí eu serei o primeiro a dizer que enganei-me e o modelo não correspondeu à verdade, se isso não acontecer. Pronto. Portanto, basicamente, isto é o Price to Time Model, eu basicamente uso isto só para ter a indicação se estamos on track ou não, com aquilo que eu espero, e neste momento estamos a sair um bocadinho off track aqui para a direita do ciclo 2017, o que também é de esperar, porque os ciclos normalmente nunca são tão grandes, vão sempre diminuindo nos returns, no ROI, como se costuma dizer, e, portanto, eu espero, se acontecer ter um top aqui, por exemplo, onde está a cruz neste momento, se acontecer ter um top aqui é perfeitamente normal na Bitcoin, porque eles todos têm a vinda diminuir. E, portanto, se nós traçarmos uma linha aqui imaginária, um top nesta zona, à volta dos 80, 100 mil, por exemplo, seria perfeitamente normal e depois haver um pequeno bear market antes do próximo ciclo. Agora, para mim as probabilidades sempre disseram que íamos passar dos 100 mil aos 150 mil, pelo menos, e que seria à volta do final deste ano. Agora, vamos ver se isso acontece ou não, se não acontecer, pois, enganei-me, passamos ao próximo. Pronto. Uma coisa curiosa. Diz, diz. Exato, é isso que eu ia perguntar. Aqui embaixo no RS Itens é marcado essas duas bolinhas. O que é que isso quer dizer? Isto é o seguinte, isto é mais uma indicação de que o ciclo que nós estamos agora, neste momento, a presenciar é muito mais parecido ao 2013 do que o 2017. O ciclo de 2017 foi um ciclo muito normal e muito suave na sua subida. Foi exponencial no fim, obviamente, mas teve algumas correções pelo meio, mas se vocês repararem relativamente à linha exponencial do meio do quadrado, que é a linha que normalmente já está over-extended, se passar para cima dessa linha, isso nunca aconteceu em 2017. Aqui no de 2013 aconteceu e muito. Portanto, ele passou para cima da linha exponencial do median ou do retângulo, e, obviamente, isso disputou uma correção de 75%. Portanto, passámos daqui para aqui, normalmente isto foi 75%, que eu já analisei antes. Agora não tenho aqui o coiso, mas foi 75%. E o que é que aconteceu? Isso provocou uma descida no RSI até este nível. O que eu marquei aqui foi, nesta linha laranja, a tracejado, marquei o nível do RSI depois desta correção de 75%. E o que aconteceu neste ciclo, o que está a tornar-se muito parecido, é que depois de termos passado várias vezes a linha exponencial para cima, e ter, obviamente, cada vez que passamos, se vocês repararem, houve uma correção. Portanto, esta linha está bem traçada e demonstra que estamos over-extended quando se passa para lá de cima. Essa grande correção depois aconteceu aqui, é que nós estamos a viver neste momento, e o RSI foi, basicamente, muito parecido o nível onde ele parou e já estava a voltar a subir um bocadinho para ficar junto à linha cor-de-laranja. Portanto, isto foi só para demonstrar que o ciclo que nós estamos neste momento é muito mais parecido ao 2013 do que ao 2017. Pronto, isto aqui, a cinzento, isto é só uma extrapolação, é uma especulação completa que eu fiz a brincar no meu canal, com o pessoal que me segue lá, em que eu agarrei simplesmente no ciclo de 2017 novamente, que é este que está aqui a cinzento, e fiz uma extrapolação para onde é que nós iríamos ter o preço da Bitcoin se este modelo se verificasse sempre e todas as vezes que existe um halving, nós em 2025 íamos estar com a Bitcoin a 4 milhões e meio de dólares. Pronto, mas isto foi apenas uma especulação, obviamente isto não está, está a cinzento por isso mesmo, porque isto é só, foi uma brincadeira que eu fiz lá com o pessoal, mas tudo é possível. Eu já vi muita coisa na Bitcoin, tudo é possível. Portanto, eu não ficava nada a admirar de se ela chegasse. Por mim, podia ser assim. Por mim também, que não gostava nada. A tendência é sempre de alta, pá, na Bitcoin. Se se comprovar esta terceira fase, tem boas probabilidades de, na quarta fase, respeitar também o padrão, não é? Pois, a questão com este modelo, e tem sido normalmente a crítica que eu recebo, é que eu só tenho dois data points comprovados, que é o top 2013 e o top 2017. E depois fiz a extrapolação destes dois data points para o terceiro. Obviamente, com dois data points é muito pouco para tu poderes fazer uma probabilidade muito mais acertada. E eu sei que isso é verdade. Mas se se confirmar o terceiro, então aí já temos qualquer coisa. Aí já existe qualquer coisa mesmo. Portanto, é isso que eu estou a ver se vai acontecer ou não. Vamos ter que esperar até o fim do ano e depois logo se vê. Agora, passando para a estratégia, eu vou seguir a ordem que normalmente sigo no meu canal, que é o segundo, é a estratégia do MRI, que basicamente é um indicador Tom de Mark Indicator bastante melhorado pelos developers do Tom Vase, porque ele não é developer, ele é só analista, mas ele, com a equipa de developers dele, desenvolveu uma versão melhorada do Tom de Mark Indicator. E cá temos o Tom de Mark Indicator, são estes números que vocês veem aqui em baixo. Ok. Qual é, portanto, qual é a filosofia do Tom de Mark Indicator? É que todos os mercados são constituídos por pessoas e as pessoas em coletivo representam uma determinada psicologia de grupo. E essa psicologia de grupo atua nos mercados de uma forma que tende a ser previsível no tempo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que normalmente, quando começa um trend, normalmente acontece que, normalmente, ou seja, na maioria dos casos, porque nós na análise técnica nunca podemos dizer nada com 100% de certezas, mas na grande maioria dos casos o que ele detectou quando criou este indicador nos anos 90, anos 90 ou 80, se não me engano, é que os trends normalmente têm nove velas, a seguir basicamente o trend. E enquanto a última vela não passar para baixo, o close não for inferior à de quatro velas atrás, o trend continua a contar os números, até ao nove. Ok? E, portanto, o que nós basicamente temos aqui, e vocês podem já ver isso neste gráfico, é que, por exemplo, nós tivemos na vela anterior da semana passada, tivemos um MRI bottom, ou seja, tivemos um 9 na contagem vermelha, a dizer que provavelmente vai acontecer um reversal do price action. E aconteceu. Está aqui a indicação, é esta seta verde, e é a contagem número 1 a começar no verde em cima. Infelizmente, na semana a seguir, tivemos este pequeno retracement no price, mas que ainda não fechou abaixo da vela anterior, o que significa que a contagem mantém-se, e que esta vela, apesar de estar a ser um 1 verde, a próxima pode ser um 2 verde. E, portanto, se o trend continuar, vamos ter um MRI bottom, nove velas depois desta, MRI top, nove velas a seguir. Portanto, isto é como funciona o MRI indicator, é, basicamente, ele segue aquela padrão da psicologia do mercado das pessoas, todas, em conjunto, de que um trend normalmente segue nove velas para cima, e depois segue nove velas para baixo. E é daí a contagem verde, é o trend a subir, e a contagem vermelha é o trend a descer. E se vocês repararem, houve bastantes coincidências. Eu posso mostrar, por exemplo, no diário, no gráfico do dia, ele demora um bocadinho a fazer o load. Ah, e depois tem estas coisas que o Tom Neves melhorou, que foi estas estrelas, que são buy signals e sell signals, a estrela vermelha é sell signal, e a verde é buy. Mas, por exemplo, se vocês repararem aqui, o MRI top aqui, indicou a descida, e nós tivemos uma correção de 4 velas. Mas isto ainda é mais... Estava a perguntar se este indicador é aberto ao público. O tom de mark indicator, vocês conseguem encontrar uma versão grátis no Trading View, mas não é a versão do Tom Neves. A versão do Tom Neves é paga, porque ele melhorou bastante o indicador. Posso-vos dizer que eu usava, antes de conhecer o Tom Neves, usava o indicador grátis, e não funciona tão bem quanto o dele, ou seja, não acerta tanto nos MRI tops e nos bottoms. Ok? E além disso, não tem estas estrelas, que são buy signals ou sell signals, e outras coisas, como, por exemplo, as extensões A, B e C, porque isto depois também tem uma certa matemática envolvida, e ele não tem estas extensões como o do Tom Neves. Pronto. Por isso é que eu decidi usar o do Tom Neves, porque é bastante melhorado e acerta mais nos tops e nos bottoms, basicamente. Portanto, isto é um indicador que basicamente me diz quando é que poderá haver um price reversal. Ok? E ele tem acertado bastante. Posso-vos dizer que tenho tido bons trades graças a este indicador. Estava-me aqui a rir, porque alguém disse que o Cielo ainda estava à espera dos 1.200 dólares. Ah, vocês são muito malandres com o Tom Neves. Vocês são muito malandres porque é assim. Eu já acompanhava o Tom Neves nessa altura, e ainda não falava com ele pessoalmente, mas já o acompanhava, e vi que a previsão dele não era essa. A previsão dele sempre foi um mínimo de 1.500, mas entre 1.500 e 2.500 sempre foi o que ele disse. Ok? 2.500, 3.000. Entre os 3.000 e os 1.500. Sendo que o mínimo, mínimo, mínimo para ele seria os 1.500. Ok, não foi aos 1.500, mas foi aos 2.800. Portanto, também não falhou assim tanto. Ok? Eu sei que muita gente usa isso contra o Tom Neves, mas ele até é bom trader. Se vocês acompanharem o homem, ele é bom trader. O vídeo do Mike Novograt, não é, do todo mundo. Ah, sim. É dizer, o Tom Neves ainda está a dizer que vai para 1.000. Já, mas ele, pronto, mas ele disse sempre que havia ali um intervalo em que ele apostava, sendo que o mínimo, dos mínimos, seria aos 1.500. Mas ele até disse, mas poderá não ir lá, poderá ficar-se pelos 2.500, ou 2.000, ou 3.000, pronto. Mas também é assim, também vos digo que isso, errar por 1.000, por 1.000 dólares ou 1.500 dólares não é nada nos mercados, isso é muito pouco. Na altura seria mais, porque estava a 3.000, mas, ok, seria 50% a diferença, mas hoje em dia isso já não representa nada, praticamente. Mas pronto, eu ia só mostrar-vos aqui esta análise que eu fiz no diário com o MRI e temos aqui, obviamente, um triângulo simétrico, não é descendente nem ascendente, portanto, neste caso, somos em português um simétrico. Às vezes é para mim, como eu uso os termos em inglês, é difícil lembrar-me como é que se diz em português. Tivemos um fake-out, obviamente, e eu tenho feito a análise sobre esta diária, porque tem sido o gráfico mais bullish que eu tenho visto, porque o semanal, se vocês repararem no semanal, quem olha para isto, ah, e eu até me esqueci a dizer, há aqui um pormenor, mas este gráfico semanal está muito bearish, porque temos o MACD vermelho completamente, a linha azul abaixo da laranja e temos o RSI completamente neutro. E temos aqui um pormenor muito interessante que eu falei hoje e ontem no meu vídeo, que foi, se esta vela vermelha passar para baixo da verde, do corpo da verde e fechar abaixo do corpo da verde, temos aqui problemas, temos aqui um sinal muito, muito, muito bearish, isto é uma engulfing candle se por acaso passar para baixo da abertura da verde. E portanto, nós estamos em um nível crítico neste momento. Se o preço passar para baixo dos 35 mil é muito bearish e eu espero uma descida maior ainda a seguir. Portanto, vamos ter que esperar pelo close the week amanhã, vai ser à uma da manhã em Portugal e à uma da manhã já de segunda-feira e portanto, eu vou estar muito atento ao que se está a passar com esta vela, porque isto é um sinal muito bearish se passar para baixo. Agora, o único gráfico que eu tenho visto assim mais bullish nas minhas análises é este. E este até nem tem sido mau, porque normalmente no MRI, no tom do Mark Indicator, existe uma regra que é, quando há um reversal do price action, dependendo das condições do mercado, pode ser apenas uma correção de 4 velas. E se vocês repararem, o que está a acontecer é precisamente 4 velas neste momento, porque a terceira já está com um doji verde. E se este doji verde representar precisamente o reversal e encontrar suporte aqui no topo do triângulo, podemos estar realmente a ver um reversal do price action que poderá novamente ir tentar a minha trendline aqui, passar esta resistência da trendline que está mais ou menos nos 41,5, 42 mil dólares. Isto é o que eu espero. Se nós fecharmos hoje o dia com um doji verde e amanhã tivermos uma pequena subida, começar uma vela nova e a tal engulfing candle da WIC, não passar para baixo do corpo da verde da anterior, é muito bom sinal. É sinal que podemos estar a assistir aqui um reversal do price action e muito lentamente poderá começar a subir, muito lentamente. Eu não espero aqui grandes subidas explosivas neste momento. Portanto, este tem sido o gráfico que eu tenho gostado mais porque tem sido mais bullish, obviamente, é o diário e o facto de termos feito esta pequena correção num MRI top que tem ali a indicação e estarmos agora a encontrar suporte no topo do triângulo é muito bom. Portanto, este tem sido bom. Depois, o que eu costumo fazer sempre é ir às 4 horas para ver a BitMEX Funding Rate. Isto porquê? Porque a BitMEX Funding Rate funciona de uma forma muito engraçada. Se a BitMEX Funding Rate estiver negativa, isso é muito bullish e o que normalmente acontece é que o mercado sobe. Ou seja, é sempre inverso ao que a BitMEX Funding Rate está a fazer. Se vocês repararem nesta vela, por exemplo, isto é nas 4 horas. Se repararem nesta vela, quando começou a descer o preço aqui, a BitMEX Funding Rate começou a cair e eu tenho um 3-sold verde que é abaixo deste 3-sold verde. Normalmente, isto vai dar inversão quase garantida. E a vela seguinte, a BitMEX Funding Rate já começou a diminuir um bocadinho do lado negativo para o positivo, mas ainda estando em negativo, mas houve logo um reversal do price. Portanto, eu uso muito o BitMEX Funding Rate como indicador de que em short term, assim muito rapidamente, pode haver uma inversão da price action relativamente ao que está a acontecer. Se por acaso a BitMEX Funding Rate tiver positiva muito para cima e eu tenho, aqui não se vê agora porque não há nenhuma muito positiva para se ver, mas no nível 0.11 eu tenho outra linha que é uma linha vermelha que indica que quando passar daquela linha vermelha para cima, a vela pode retornar para baixo no price action. Portanto, é muito interessante este indicador porque só vendo como é que está o funding rate na BitMEX consegue-se perceber se no short term vai haver ali um reversal ou não nas velas. Portanto, eu costumo sempre vir às 4 horas. Neste momento, como vocês podem ver, a BitMEX Funding Rate está praticamente neutra e temos doges. Portanto, nem sobe nem desce. Portanto, ela até nisso dá boa indicação. Ou seja, como não está ninguém a fazer nada porque não há volatilidade na BitMEX, não há leverage, não há ninguém a fazer longos nem shorts, basicamente o preço também não se mexe. E portanto, é sempre um bom indicador para vocês saberem o que é que se está a passar na BitMEX. E a BitMEX porquê? Porque a BitMEX é a exchange de leverage com mais volume de trading, portanto, basicamente representa mais o mercado do que as outras mais pequenas. Pronto, passando disto, eu normalmente vou a seguir para o ProIndicators e aqui sim vocês podem ver aquilo que estavam a ver no PDF. Portanto, temos aqui, isto é tudo traçado pelo indicador, excepto as linhas brancas. As linhas brancas e estes retângulos que eu tenho aqui, vermelhos e verdes, isto fui eu. Tudo o resto que vocês veem no ecrã é o próprio indicador que faz o plot, portanto, que ele põe no gráfico aquilo que está a acontecer, consoante os algoritmos que são usados por ele. Vocês aqui podem ver que temos basicamente o mesmo triângulo que eu tinha na outra estratégia e temos aqui uma zig-zag verde e uma zig-zag vermelha que representam o contexto do time frame a seguir, ou seja, eu estou nas 4 horas e isto representa o contexto da 1 hora. e como podem ver aqui também, ele assim que tocou no contexto da 1 hora nas 4 horas fez um reversal. E portanto, basicamente, o preço navega dentro destes contextos que nós estamos a ver. Isto é uma estratégia baseada em contexto, em desvio da média. Neste caso, e porquê que eu disse ao início do vídeo que estamos na dumb zone e não há, neste momento, é um no trade zone? porque se eu passar aqui os Fibonaccis, eu tenho um Fibonacci muito especial, que eu não sei se vocês já viram ou não, mas foi feito por mim, eu gosto de usar isto, que é o seguinte, nós estamos a fazer range na 1 hora, basicamente, dentro do contexto da 1 hora e isto é o contexto das 4 horas. Se vocês fizerem um Fibonacci daqui até ao topo, basicamente, desculpem lá, o meu rato às vezes atrasa-se um bocadinho, não sei porquê. Isto é um Fibonacci que eu criei para mim próprio para identificar muito facilmente a no trade zone ou como eu gosto de chamar a dumb zone. Tudo o que tiver dentro do verde e do vermelho não se toca, não se entra, não se vende e não se compra. Ok? As zonas de entrada ou saída são ou para lá do verde ou para baixo do vermelho. Portanto, porquê? Porque são as zonas onde há a maior probabilidade de reversal. Portanto, se eu fizer uma entrada aqui nos 30 mil que está abaixo do vermelho, obviamente que o preço é a seguir só para ir para cima porque com tanta extensão para baixo as probabilidades de voltar a subir são muito maiores do que continuar a descer. Portanto, vocês estão a entender mais ou menos qual é a ideia, não é? Se eu por acaso fizer um... se eu chegar aqui em cima isto é uma zona de take profit. Portanto, eu faço take profit, retiro uma porcentagem das posições que tenho neste momento e espero que o mercado volte aí para baixo. E como estamos a fazer um range, eu já sei que o mercado vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima e vai andar a fazer isto até haver um breakout. E o breakout vai ser identificado a partir do momento que houver uma rácio de 1 para 1 com o inferior máximo que ele teve, que basicamente foi aqui. Este aqui eu não conto como sendo o máximo porque foi overextended, isto foi uma queda brutal por causa do leverage que havia nas exchanges, mas este aqui eu já considero como sendo o mínimo para fazer um rácio de 1 para 1. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu fizer a medida deste ponto em altura até àquele, vou ter o primeiro 1 e se eu continuar a subir exatamente na mesma proporção, vou ter o rácio de 1 para 1 que confirma o breakout deste range. Boa! E a partir daí é que se faz o trade follow ou, desculpa, o trend follow ou seja, quando há confirmação, isto para evitar o quê? Para evitar os fake outs, para evitar coisas como estavam a acontecer aqui em que toda a gente já dizia que já íamos para os 42 mil e depois voltámos para baixo. Portanto, eu só faço trend follow depois de ter a confirmação de 1 para 1 e quando ele chegar aqui em cima aos 46, 47 é que eu tenho essa confirmação. Portanto, para fazer trend follow não se pode entrar no mercado até aos 46, 47 neste momento. Se neste momento quiserem fazer trade na minha opinião só se faz em entradas abaixo do vermelho e take profit acima do verde. Tudo o que tiver aqui no meio não se faz trade. Isto é no trade zone. Basicamente é assim que funciona a estratégia. para ver bem os números o take profit anda por volta de que valores? Ora, acima da zona verde começa nos 39,800 basicamente. abaixo da vermelha portanto, aqui abaixo da vermelha está nos 31,250 Portanto, eu neste momento não faço trade até o preço mostrar o que é que vai fazer. Se o preço continuar a descer eu vou voltar a comprar aqui por volta dos 30, 1,529 eu duvido que ele vá muito mais abaixo que isso se houver essa probabilidade. Eu neste momento dou-lhe para aí entre 10 a 20% de hipóteses ou seja, uma probabilidade em 5 de nós termos um novo low abaixo dos 30. Vai ser muito difícil. A não ser que eu corra para aí uma desgraça qualquer. Mas pronto, também já vi acontecer coisas que só têm 2% ou 5% de probabilidades de acontecer na Bitcoin e acontecem mesmo. Portanto, eu na Bitcoin já vi tudo. Mas neste momento eu dou-lhe para aí entre 10 a 20% de hipóteses de nós termos um novo low abaixo dos 30. Ou seja, para mim um novo essa porcentagem de 10 a 20% é só se passarmos para abaixo dos 30. E é possível porque o contexto de suporte o cinzento está aqui, está nessa zona. Portanto, começa nos 26 e 400 e vai até aos 29 e meio. Portanto, tudo é possível que o preço ainda caia até aqui ao suporte do contexto. E isso é uma zona excelente para comprar. É muito bom para comprar. Eu vendo o carro, vendo a moto, vendo tudo o que tiver e põe tudo na Bitcoin. E essa zona cinzenta é acima do ATH de 2017. Exatamente, ainda estamos acima, sim. O all-time high de 2017 é mais ou menos aqui onde eu tenho a linha atrasada agora. Está aqui nos 19 e 900 e tal. É aqui. Isto é o all-time high de 2017. Portanto, o suporte neste momento, dito pelo indicador, o suporte neste momento e isto é com base nos order books e na estrutura do price action do mercado, ele dá-me uma possibilidade de ainda haver uma queda que pode ir até aos 26 mil. Tudo o que seja abaixo de 26 mil é pôr lá tudo o que tem e empenharem-se irem pedir dinheiro ao banco para pôr. Ok? Porque basicamente é uma coisa que se acontecer é um milagre. O contexto da resistência... Não é aconselhamento financeiro. Não, não, isto não é aconselhamento financeiro. Isto é o que eu faria. Isto é o que eu faria. Exato. É o que eu faria. Isto é o que eu faria. Agora, temos o contexto de resistência que é o cinzento acima que é este aqui. E portanto, tudo o que passe deste trend channel vermelho e verde para cima e vá bater aqui no contexto da resistência vai de certeza mandar o preço para baixo outra vez. Ok? Portanto, nós vamos ter alguma dificuldade em começar a subir a inverter este trend negativo que tivemos nos últimos tempos. Basicamente, é isto... É assim que funciona o Pro Indicators. E depois temos o Pro Momentum que faz parte do mesmo indicador que é aqui em baixo que te dá os sine waves e dá-te os momentums cá em baixo. E portanto, neste momento, temos o Momentum no meio que é esta linha laranja. Portanto, isto é mesmo não fazer nada. Neste momento é esperar que o mercado nos diga o que é que temos que fazer. Basicamente é isto. Depois, há uma coisa só que eu queria... Diz, diz. E quando é que seria aí uma confirmação do teu modelo neste chart? Que valores é que teria que ultrapassar para ela ir fazer um novo toro, por exemplo? Teria que... É assim, nós... Não é passar os 60K, como é o... Mas havia algum... Não, há aqui várias zonas de resistência e que vão ser muito complicadas. A primeira grande zona de resistência são os 42... Vai dos 42, que é basicamente aqui, mesmo no topo deste 30 Channel que está aqui, o vermelho, vai dos 42 aos 44. Esta é a primeira grande zona de resistência porque estamos a bater aqui nas zonas em que já tivemos suporte anteriormente e resistência e, portanto, vai ser difícil. Mas a maior zona de resistência que eu vejo é este aglomerado todo aqui em cima. Isto é o VPVR, isto é o volume by price level e, portanto, isto representa... Este amarelo e azul representa a grande quantidade de vendas e de compras que houve nestes price levels, ok? E quando nós começarmos a chegar aqui, quando nós chegarmos aqui é que vai ser... Aí é que vão ser elas. Ou seja, a resistência vai começar à volta dos 50K até passarmos o 3rd Range Boundary Breakout que é a linha atrasejada de laranja aqui. Se nós conseguirmos passar esta linha laranja vai ser muito complicado mas é possível que a gente a passe em breve. Mas depois de passar esta linha laranja é price discovery, basicamente. Porque só tivemos acima desta linha laranja uma vez. Uma vez. Portanto, o grande... Aqui o grande desafio vai ser não tanto os 42 aos 44 mas a partir dos 49 48, 50. A partir daí é que vai ser muito complicado passar. E portanto, provavelmente vamos ter aqui uma zona de acumulação que poderá entrar pelo verão. Isto poderá entrar pelo verão, este Range. Poderá fazer mais um fake out ou dois e depois, com mais calma, começar a subir lentamente. Ok? Porque para passar esta zona que estamos a ver aqui também eu vou só tirar o Fibonacci porque vê-se melhor. Ok? Deixem-me só apagar isto. Ok. Portanto, estas duas zonas... Não, continua. Acaba aí e depois a pergunta vem. Estas duas zonas, isto é só para finalizar, estas duas zonas que se vê aqui a amarelo e azul muito estendidas para o lado esquerdo são grandes zonas de acumulação. Ok? Representam muitas compras e muitas vendas. Portanto, houve muito trade ali e normalmente corresponde às zonas de Range. Portanto, como vocês estão a ver houve aqui um Range que já provocou isto tudo e houve aqui em cima este Range todo que foi fazendo aqui o tal Wyckoff Distribution que também fez este VPVR vir para o lado esquerdo. Isto são grandes zonas de resistência enquanto não as passarmos para cima. Portanto, nós vamos ter dificuldade em sair desta, não é tão difícil assim como a seguinte, mas depois de entrarmos nesta zona em que o VPVR está muito mais para dentro, toda esta zona vai ser mais fácil de subir. Agora, o problema vai ser quando chegarmos aqui aos 48, 50 mil em que vamos começar a entrar nesta zona novamente e aqui é que está grande, grande, grande resistência. Pronto, sobre isto era só aqui. Querias-me perguntar alguma coisa? Estava aqui o João Santos. Hugo, podes desligar o preço que está a atrapalhar os indicadores? Desligar o preço que é aqui do lado direito? Penso que sim, penso que é aqueles preços todos ali. É isto? Exatamente, exatamente. E perguntaram-se se depois podias colocar o nome dos indicadores aqui no chat. Ah, ok, ok. Eu vou-vos passar assim que terminar isto. Eu só queria dizer mais uma coisa, acho que já não vou demorar muito mais tempo. Porque também torna-se cansativo estar sempre a ouvir análise durante muito tempo. Estão quase 200 pessoas a ouvir-te, ou... 200? Sim, sim, sim. Portanto, estão gostando. É, pá, esta é a pior audiência que vocês tiveram até hoje, não me digam que eu pego em linha. Não, não, não. Esqueçam-me de colocar like, pessoal. Ponhem like para chegar a mais gente. Like, 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 like. Eu só queria terminar com mais uma coisa. É muito importante e eu não tenho visto isso, é muita gente. E tenho visto isso, isso é curioso, porque é uma coisa boa do Tom Neves e do Alessio Rastani e do Phil, porque eles fazem uma análise de mercado mais contextualizada. Muita gente limita-se a fazer a análise da Bitcoin ou das altcoins ou das shitcoins, como quiserem chamar, eu gosto mais de chamar shitcoins. Mas depois esquecem-se que nós, este mercado cripto vive num contexto em que há outros mercados. E os investidores, os grandes, grandes, grandes investidores dos hedge funds e das empresas como a MicroStrategy, esses gajos que põem lá milhões e bilhões, eles não investem só em cripto. Quer dizer, o Michael Saylor investe só em cripto. Esse é mesmo ganda maluco. Mas os outros, os gajos dos hedge funds, eles não investem só em cripto. Eles muito, até praticamente, a porcentagem menor que eles têm nos portfólios é cripto. E eles investem muito noutros mercados. E uma coisa que normalmente o pessoal se esquece muito e que eu não gosto de ver análises quando só falam da Bitcoin, é que existe uma coisa que é o dólar. E o dólar normalmente tem uma relação inversa com a Bitcoin que pouca gente sabe. Ou seja, se vocês repararem nisto, isto é o dólar na weekly. Isto é o DXY, o Dixie, como costumam chamar, que é um index que representa o dólar face a todas as outras moedas do mundo. E se vocês repararem, nas últimas quatro semanas, o dólar não faz mais nada se não subir o valor, relativamente a todas as outras moedas dos outros países todos. Ok? E se vocês vierem novamente ao gráfico da Bitcoin e eu puser aqui na semanal, vejam o que é que está a acontecer nas últimas quatro semanas. Portanto, se contarem quatro semanas para trás, uma, duas, três, quatro. Quando o dólar começou a dar indicações de que ia subir, a Bitcoin começou a cair. Portanto, isto sempre existia. Eu posso-vos dar mais exemplos disto no passado. Não é só esta semana. Ainda na semana passada eu falo disso também. Falámos sobre a relação do dólar com o Bitcoin. Existe uma relação inversamente proporcional entre a subida do dólar e a descida do Bitcoin. Isto porquê? Porque eles fazem arbitragem entre o dólar e a Bitcoin. Porque eles têm muitas divisas e também fazem trade divisas. E quando o dólar mostra que vai estar mais forte que a Bitcoin, o que é que eles fazem? Vendem a Bitcoin e transformam o Bitcoin em dólar. Quando o dólar acaba de subir e dá sinais de que vai começar a descer novamente, eles agarram nesses dólares e vão comprar a Bitcoin outra vez. E portanto, esta relação inversa que muito pouca gente fala é muito, muito importante para fazer a análise da Bitcoin. Porque muitas vezes eu baseio-me no que está acontecendo no dólar para perceber, se estiver na dúvida, eu percebo se a Bitcoin poderá estar em vias de subir ou descer olhando para o gráfico do dólar. E muito pouca gente fala nisto. Mas é importantíssimo ver isto. Tal como é importantíssimo ver o ouro. Se nós virmos o ouro, também é muito usado pelos hedge funds para proteger contra a inflação do dólar. Como o dólar começou a subir, olha o que aconteceu ao ouro. O dólar a subir há 3 ou 4 semanas, o ouro a cair há 3 ou 4 semanas. Portanto, é super importante, sempre que analisamos a Bitcoin ou qualquer outra shitcoin, ver o que é que se está a passar ao lado. Ver se o dólar está a subir, se está a descer, se o ouro está a ser usado como hedge contra a inflação do dólar ou não. Portanto, isto também ajuda a perceber como é que os mercados vão evoluir tanto na Bitcoin como nas outras coins que existem por aí. Então tu achas que a Bitcoin está a ser usada como hedge, por exemplo, contra o dólar? Obviamente, obviamente. Obviamente que está e o ouro também. O ouro muito mais porque é um mercado muito maior, são 10 trilhões. A Bitcoin só agora é que passou o trilhão há pouco tempo e já voltou a descer abaixo do trilhão. Lá chegaremos. Pronto, basicamente era isto, eu não vos quero amassar muito mais. Queria só dizer que o MRI, há bocado eu disse que ia vos mostrar mais à frente como ele acerta e vocês reparem neste gráfico do dólar, reparem no que aconteceu aqui. Esse é do ouro. MRI top começou a descer. MRI bottom começou a subir. MRI top começou a descer. Portanto, agora digam-me se o tom de mark indicator melhorado pelo tom de vez não funciona. Eu adoro este indicador porque ele diz-me quando é que vai haver um price reversal e acerta na grande maioria das vezes. Não digo que acerta 100%, mas acerta 80%, 90%. E qual é o lag que isso tem? Isso mostra-te que é minutos, horas? Não, ele adapta-se ao gráfico que estás a ver. Se estiveres a ver na semana, ele adapta-se à semana. Se estiveres a ver nas 4 horas, ele adapta-se às 4 horas. Por exemplo, se eu for aqui, onde é que foi? Ah, há um que mostra muito bem no dia, que é o S&P 500. Portanto, isto é o mercado acertado às ações e agora reparem, temos um MRI top na semana e se eu puser no dia, ele vai fazer o load, demora um bocadinho a fazer o load. Cá está, MRI top no dia, no S&P 500, começou a cair. Portanto, aqui também tivemos um second MRI top, atenção porque às vezes pode haver um MRI top, mas lá está, ele não acerta 100% das vezes. temos um MRI top, ele continuou a subir, mas tivemos um MRI top a seguir com um 2, portanto, que aumenta as probabilidades ainda mais de descer e ele não desceu logo, mas desceu a seguir. E portanto, depois de uma extensão A desse mesmo indicador, e portanto, ele acerta, na grande maioria das vezes ele acerta. É preciso é que as pessoas saibam as regras dos indicadores e saibam como usá-los para que possam ter uma visão mais clara de onde é que vai haver um reversal ou uma probabilidade de subida ou descida maior. E o que eu faço na minha estratégia? É muito simples. Eu comecei por usar o MRI top, desculpem, comecei por usar o MRI, que é o nome do indicador, e mais recentemente, há cerca de um ano e meio, comecei a descobrir o Phil, o tal gajo do Pro Indicators, e achei que aquilo fazia muito sentido e que o indicador estava muito bem construído e não só facilitava bastante a vida, porque tu praticamente não tens de desenhar nada no gráfico, ele põe-te logo lá tudo, tudo o que é necessário para tu perceberes o que é que está a acontecer, e decidi juntar as duas estratégias. Usava só o MRI, mas depois comecei a usar o Pro Indicators e basicamente o que aconteceu é que um começou a confirmar o outro e portanto eu tenho mais certezas do que usando apenas um e decidi que a minha estratégia daí para a frente seria usar os dois indicadores e tentar tirar o melhor de cada um deles para perceber o que é que está a passar. Entendi. Basicamente é isto, é o tipo de análise que eu faço, vou só passar aqui isto novamente para o WIC, só porque queria só terminar por dizer uma coisa, porque eu duvido que vocês tenham alguém, espectador vosso, que invista nos mercados tradicionais, isto é basicamente quase tudo de cripto, mas já agora, já agora só para dar uma indicação, pode haver aí uma pessoa que faça trade de ações, e isto é muito mal, isto é muito mal o que está a acontecer aqui no S&P 500, pela primeira vez depois deste tempo todo nós partimos este trend, isto por ver-se que vai cair 10%, pelo menos, e que possa vir a arranjar suporte aqui na linha dos 50 períodos simple SMA, portanto, simple moving average. Achaste que o S&P está relacionado com o Bitcoin? Sim, acho que existe uma relação direta entre o S&P e a Bitcoin, ou seja, quando o S&P cai, normalmente a Bitcoin também cai, e isto também tem uma explicação, é que muitas vezes para compensar algumas das perdas que os hedge funds fazem nos mercados tradicionais, eles vendem Bitcoin para compensar essas perdas, e portanto, quando o mercado tradicional está a cair, normalmente também há um certo número de vendas de Bitcoin, ou seja, a relação com o S&P é direta, relativamente ao dólar é inversa, portanto, quando o dólar sobe a Bitcoin desce, e vice-versa. Ok, muito bem, tem aqui bastantes comentários, estão adorados, está aqui o Biriato, já segui o Hugo no canal de inglês há bastante tempo, mas em PT é sempre outra coisa, muito bom, Miguel Mendes, boa análise, já segui o Hugo no YouTube, as análises dele são muito completas, Hugo, tens que ser presença habitual aqui no Artfor Café, se vocês me chamarem eu posso aceitar mais umas quantas vezes. Pronto, o que custa é a primeira. Vocês é que me mandam nisto, não sou eu. O que custa é a primeira, pá, arranja-se de uma maneira, pá. Mas olha, se alguém tiver perguntas, eu agora não estou a ver o stream, estou só a olhar para o ecrã com os gráficos, não estou a ver o que é que está a passar no stream, se alguém tiver perguntas, digam-me que eu respondo. É, perguntem agora, porque senão o Hugo está dramado, pá. Perguntem lá, se tiverem dúvidas, qual o canal do YouTube do Hugo? Já partilhou ali. Já partilhou. Já vi. Estou a ver. Estou a ver com o ego. Quando o dólar perder o gás... O meu canal é muito recente, estamos a lutar para chegar aos mil, aos mil subs, portanto... Aqui estão a lutar, Se calhar já chegaste. Ah, não sei, pois não fui ver, não sei. Quando o dólar perder o gás, vão fazer comparação com o quê? É assim, o dólar eu penso que não vai passar muito mais disto, atenção, porque temos aqui uma grande resistência nesta linha. Eu vou pôr aqui as linhas, porque como vocês estão a ver, no meu canal eu faço zoom do ecrã, mas eu acho que aqui não posso fazer zoom, porque se eu fizer zoom, vocês não vão ver nada, acho eu, vai continuar igual, mas... Ou deixa-me lá comentar, eu vou fazer zoom do meu ecrã, para ver se aí faz zoom. Ok, entretanto, eu vou-te mandando aqui mais umas perguntas, se puderes... Fez zoom ou não? Ah, dá, fez, 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 tá pronto. Ah, eu não sabia que isto depois apanhava no streameard, apanhava o zoom. Ok, então é mais fácil assim. Podia ter feito isto há bocado, quando disseram que não estavam a ver o rato, mas pronto, ok, não sabia. Isto aqui é uma grande zona de resistência, eu vou pôr aqui esta linha, só para o pessoal perceber. Isto, isto aqui é uma grande resistência que o dólar vai enfrentar. Ok? Se o dólar conseguir passar esta resistência, eu aposto com vocês, que vamos ver novos lows na Bitcoin. Ok? Mas eu duvido que o dólar consiga passar facilmente esta resistência aqui, dos 93, 93 no Dixie, no DXY. Vai ser muito complicado, porque eu estou com uma esperança muito, muito, muito grande, que ele bata aqui em cima, faça novamente um double top e volto para baixo, e finalmente vai arrebentar com este suporte que está aqui, há não sei quantas semanas que eu ando a desejar e a rezar, que isto caia para baixo. Ok? Pronto. Quando isto começou a cair aqui dentro do suporte, eu disse assim, é agora, é agora que a Bitcoin vai voltar para cima e vamos ter um novo all time high, mas afinal o cabrão do dólar, por causa da reunião do Fed, que houve agora há uns dias, com novas mentiras, novas mentiras, a dizer que a inflação está controlada, e que estão a tomar medidas para controlar a inflação, e não sei o quê, fizeram isto, fizeram com que o dólar subisse esta vela toda, aqui. Portanto, eles continuam com mentiras a conseguir que o dólar valorize, só com palavras, sem qualquer facto, sem nada, porque aquilo cada vez imprime mais, já estamos quase, este ano vai ser os 6 trilhões que o Joe Biden quer imprimir, e portanto, quanto mais dólares forem impressos, mais ele desvaloriza, e só se consegue velas destas com mentiras do Fed, portanto, não há outra hipótese. Agora, eu acho que isto é sol de pouca dura, e acho que vamos bater na resistência aqui, que é este topo que já tínhamos, o last swing high, como eu costumo dizer, eu não sei dizer isto em português, desculpem lá, tinha que estar a pensar agora, mas o último swing high é a próxima resistência do dólar, e eu acho que vamos bater lá e vamos voltar para baixo. Isto é uma previsão minha, mas sem qualquer garantias, porque obviamente não há nenhum indicador que liga isso aqui. Olha, estou aqui a perguntar se só fazes análise de Bitcoin, ou de alguma cripta, ou... E já perguntaram se podias analisar Ethereum também. Sim, mas hoje, se calhar já vai ser isso. Sim, hoje já é um bocadinho demais, hoje é um bocadinho demais, mas é assim, eu normalmente não faço análise de outras moedas, mas o que eu costumo fazer, porque eu tenho algum interesse nisso, eu também fui miner, comecei a fazer mineração em 2017, no final do ano, e terminei há pouco tempo com a minha operação de mining, mas eu decidi fazer mining de Ethereum, porque era mais fácil do que estar a comprar as máquinas na China, e depois até podia vender as rigs novamente, porque era muito mais fácil vender placas gráficas, se ninguém quisesse comprar rigs, do que estar a vender aqueles monos que fazem a mineração da Bitcoin. Pronto, e então fiz mineração, obviamente acumulei algum Ethereum, e portanto, o que eu gosto de fazer com o Ethereum, é arbitragem com a Bitcoin, quando o Ethereum passa para cima de um determinado nível, eu compro Bitcoin, quando o Ethereum desce cá mais para baixo relativamente à Bitcoin, eu compro Ethereum novamente, e faço arbitragem entre os dois. Basicamente, o que os hedge funds fazem com o dólar e com a Bitcoin, basicamente igual. Portanto, eu às vezes faço análise para mim, do Ethereum, e já fiz uma vez ou duas no canal, mas eu vou ser sincero, eu sou um bocadinho maximalista da Bitcoin, acho que todas as outras moedas são shitcoins, não acredito que nenhuma delas vá passar dos 5, 6 anos de vida, e acho que o que vai ser o World Reserve Currency no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser a Bitcoin, não vai ser o ouro, nem vai ser o dólar, não vai ser nada disso, vai ser a Bitcoin, e aliás, já estamos a ver isso em El Salvador. A Ethereum já passou os 5 anos. Sim, sim, o Ethereum é a única que me tem surpreendido, mas eu, atenção, ao início, quando eu era assim um bocado mais inexperiente nestas ondas de cripto, eu comprei algumas shitcoins também, em 2017, no final do ano, cheguei a comprar Ripple, comprei ADA, comprei algumas shitcoins interessantes, na altura, que me pareceram que iam subir, subiram bastante, ainda fiz ali uns free rolls, com o Ripple tirei o dinheiro que tinha investido, ainda fiquei com Ripples, pronto, mas depois de 2018, nunca mais investi em nenhuma outra coin, sem ser a Bitcoin, e os Ethereum que tenho, vêm todos da mineração, nunca gastei um tostão em Ethereum, nunca comprei Ethereum com dinheiro, com fiat, foi tudo da mineração que acumulei ao longo destes anos, e agora uso esse Ethereum para fazer arbitragem e acumular mais Bitcoin, porque eu acho que a Bitcoin é a única, pá, é a única descentralizada, é a única que realmente vale a pena, e que nunca vai desaparecer. O Ethereum, obviamente, também acredito que hoje em dia será muito difícil já desaparecer, porque é a base de muitas outras coisas, epá, mas tudo o resto daquelas moedas, ainda agora houve uma moeda, uma shitcoin qualquer, que num dia veio dos 60 dólares para zero, e o Mark Cuban até começou logo a... Ah, o Titan, o Iron Titan. Sim, exatamente, exatamente, e o Mark Cuban começou logo a pedir regulação e não sei o quê, por causa daquilo, porque perdeu dinheiro. Obviamente, então as pessoas investem naquelas porcarias, o que é que estão à espera? Sim, mas o Mark Cuban não pode pedir regulação no mercado aberto, o que é que ele quer, o que é que ele quer, ele meteu-se por vontade própria, não é? Claro. Olha, aqui um último comentário, sobre a Def Cross do BTC, que se tem falado muito agora, vale a pena olhar para isso, não vale a pena, é um bom indicador, não é? Eu não lhe ligo muito, sinceramente eu não lhe dou grande valor, eu já estive a ver para trás as outras Def Cross que nós tínhamos, não sei se continuam a ver o gráfico, continuam, está tudo ok? Sim, sim, eu fiz algumas análises para trás, aliás, não vale a pena agora, porque tinha que ir a alterar muitos gráficos, mas pronto, basicamente é assim, eu estive a ver algumas Def Cross desde 2003 até agora, umas o preço caiu, outras o preço subiu, não é uma coisa concreta que me possa dar certezas de nada, e portanto eu descartei a relevância da Def Cross relativamente às análises destes indicadores que eu uso, eu confio muito mais em trendlines, em triângulos e em indicadores, como o MRI ou como o Pro Indicators, do que estar a olhar para a Def Cross, a Def Cross não me diz grande coisa, se vocês quiserem saber, é a minha opinião, acho que não tem qualquer relevância, é capaz de convencer 1% ou 2% das pessoas que estão no mercado a vender ou a comprar, mas mais do que isso não vejo que tenha grande relevância. Boa, muito bem, muito bem, pronto, grande Hugo, acho que depois vamos chegar por aqui, já são as e 15, vou só desligar, desculpem lá, se calhar demorei mais do que estava à espera, não, 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 é a primeira vez, os outros também demoraram tanto como tu demoraste, na primeira vez, de qualquer das formas, não te esqueças de partilhar o nome dos indicadores no chat, eu vou pedir que sigam o canal do YouTube do Hugo, se gostaram das análises, façam por favor de seguir, e ajudá-lo a chegar aos mil, e já agora Hugo, já estavas com 904 subscritores, portanto, é lá, isto é um saltito, não deve faltar muito para chegar lá, e muito obrigado, desculpa, estou com a câmera desligada, reparei, e muito obrigado, por teres vindo cá hoje, gostei bastante da tua análise, e é sempre bom, tenho uma análise de alguém que também defende o Bitcoin, e ver modelos diferentes, e ver modelos diferentes, exatamente, outras perspectivas, e acho que a comunidade também gostou, parabéns ao Hugo. Nada, obrigado pelo convite, novamente, e só espero, só espero que o meu modelo esteja correto, que é para no fim do ano estarmos todos muito bem. Exatamente, exatamente, também, exatamente. Nelson, gostaste? Ok. Gostei, 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 está ali, muito, tudo que é bullies, tudo que é bullies, vocês querem que eu partilhe agora? partilha, 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 porque assim fica próximo do vídeo, quem estiver a pesquisar, percebes? para partilhar, para partilhar no próprio chat, eu não dou grande valor de análise técnica. Exato, tens ali o chat público, e tens o chat privado, partilhas no público, ou então manda para o Paulo, manda para o Paulo, manda para o Paulo, manda no privado e o Paulo partilha. no privado e eu, no privado e eu, é, mais fácil. Então no privado já está, o do canal YouTube já está lá, e o do Telegram também. Pronto, agora queremos os nomes indicadores. Ah, os nomes indicadores é, deixa-me só, olha, eu vou só voltar aqui ao gráfico, porque para ter a certeza, eu acho que, MRI, desculpem lá, desculpem lá, eu estou a demorar um bocadinho, mas é só para ter a certeza do nome. Eu estou-me a rir dos comentários, penteei o cabelo a valor, claro, mano, uma das minhas personagens favoritas, mano, da Marvel. É pena que não vai haver mais o valor ainda. Ok, vocês estão, deixem-me só partilhar novamente o ecrã, não sei se estão a ver o meu share aqui do Trading View, estão? Sim, espera lá, aí está. Ok, portanto, o indicador do Tone Face, que é aquele do 1 até 9, que faz basicamente a indicação do reversal do price, é este que está aqui, Momentum Reversal Indicator, MRI, só que o problema é que este é pago, portanto, o pessoal se quiser, este aqui é pago. Se vocês quiserem, se quiserem a versão free, a versão free é, está aqui, TD Sequential, é de um gajo que se chama Glass, e tem cerca de 23 mil utilizadores. Atenção, que a versão free, como eu disse, não é tão boa, e não faz indicação das extensões A, B e C, que podem prolongar o trend, portanto. Dá para fazer zoom? Vou fazer zoom, vou fazer zoom, já. Faz lá. Pronto. Assim vê-se espetacular. Portanto, a versão free, que é de um outro gajo qualquer, que eu não sei quem é, mas eu usei durante muito tempo, é esta aqui, o TD Sequential, do Glass, o gajo que se chama Glass, e o outro, o outro que é o pago, do Tone Vase, está aqui, Momentum Reversal Indicator, MRI, Tone Vase. Obviamente, se vocês quiserem o indicador do Tone Vase, têm que ir ao site dele, e está lá um form para comprar o indicador, portanto, isso e depois é que... Quando é que custa? Tem que dizer. Na última vez que eu vi, acho que era 500 dólares. Ok. E ele aceita Bitcoin, se quiserem pagar em Bitcoin, também aceita. Claro. Aferir Bitcoin, certeza. O outro indicador, esse não há nenhum free, que faça o mesmo que o do Phil faz, mas é este aqui, é o Pro Framework, e o criador, aqui eu dou à direita, é o Pro Indicators. E depois tem o Pro Momentum, que é assim, se vocês comprarem o Pro Framework, dá direito ao Pro Momentum, e o Pro Alert, que são, ou seja, ele tem três indicadores, basicamente, que vende em conjunto, é um pack. Mas isso, este ainda é mais caro, este aqui acho que é 600 euros, One Time Lifetime. Mas ele também tem uma assinatura, que acho que é um euro por dia, até chegar aos 600 euros, para quem não quiser estar a pagar logo os 600 euros, pode fazer a subscrição, e pagar um euro por dia, até chegar a esse valor. Eu estou a dizer isto, atenção, eu não ganho nada com isto, atenção, isto não são os meus indicadores, eu apenas uso, e só estou a responder à pergunta. Não, o pessoal é que sabe. Quem não quiser, quem não tiver dinheiro para gastar no indicador, há outras formas, há a versão free do MRI, e este aqui não há, mas há outras formas de desenhar aqueles contextos, com pitchforks, e por aí fora, pode-se fazer à mão. ótimo. Ok. Muito obrigado. Nada, nada. Vou só parar o skin share outra vez. Ok. Pronto. E agora já vos posso ver. Já. Pronto. É isso. Mais uma vez, vamos lá. Fantástica análise. Eu adorei. Gostei desse, desse novo modelo que apresentaste. Por acaso, não conhecia, eu não te seguia, mas vou passar a seguir. Ora, é mais um seguidor, irmão. Mais um, mais um. Grão a grão? Exatamente, é mesmo assim. Já estás 921, pá. Bem bom. Para ver se chegamos aos mil, pá. Até o final do programa, é capaz de chegar. É capaz de chegar. Até amanhã, chega aos mil. Ok, pessoal, muito obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez. Quando vocês quiserem, novamente, é só dizer. Ok. Grande abraço. Um abraço para todos e obrigado. Tchau, tchau. 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 Happy New Year.